O terceiro hack é ferramentas, ferramentas. O que são ferramentas? Aplicativos, sistema, software e por aí vai. Color Note. O que é isso aqui? É um aplicativo de bloco de notas. Cara, ele pra mim é fantástico, pra mim é fantástico. Porque o que eu faço? Quando você instala o Color Note no seu celular, você tem como entrar lá nos widgets e tem quatro modelos de widgets, se eu não me engano. Eu uso dois modelos. Um modelo, o primeiro modelo, eu uso só com um bloco direto, assim, ó. Ele é um bloco diretão. Eu não ponho nada ali. Ali tudo que vem na minha cabeça durante o dia, me veio uma ideia, alguma coisa, eu anoto ali pra depois eu arrumar bonitinho. Então como é que eu faço? Eu tenho um ali que é tipo um brainstorm, eu deixo na minha tela principal. Lembrei de alguma coisa, eu só destravo, clico e anoto, pra eu não esquecer. E deixo do outro lado, os dois, um do lado do outro, assim, ó. Aí do outro lado eu deixo um outro with gets. Aí eu deixo lá, e esse aí é tipo uma agenda. Ou seja, ali é tudo que eu tenho que fazer para o dia, para o dia. Então eu deixo ali o agenda, que é tudo que eu tenho que fazer para o dia, e esse que é um brainstorm geral. E aí E aí E aí